É uma canção do nosso último disco, Cintura, em que a Fernanda cantou e doente comigo, gravou isso. E ano passado, há dois anos, não sou tão má com as dadas, Johnny e Fernanda foram os nossos convidados especiais num espetáculo Rock in Rio Lisboa. E a gente convidou-os, vem uns dias mais cedo, a gente leva-nos a passear, vamos a Colimbra, ao Portugal dos Pecaninos, com várias crianças e essas coisas assim e tal. Só que quando eles chegaram, a gente tinha um plano já, que era de rodar um videoclip. A Fernanda a trabalhar, a ser maquilhada durante horas a fio, ficou com a cara toda branca e cheia de brilhantes nas sobrancelhas e o cabelo postiço, foi assim uma coisa, uma violência, para gravar assim um videoclip realizado pelo Ellen, o primeiro videoclip rodado pelo Ellen e pelo Vitor Hugo também, e nós as duas fomos duas estranhíssimas. as duas queixas, dark queixas, tinha até um cabelo postiço, parecia um gato morto. Esse cabelo, as nossas cabeças? Foi incrível, porque parecia o cabelo da Marge Simpson, ela tinha um, eu tinha outra, eles eram costurados no meio assim, era um túnel de cabelo. E que acabou que ficou, né? É, não ficou, parecia só assim, um friendzinho no videoclip, vocês têm que procurar. Como assisti, gêmeas, não é? Também já vi. Só há um bocadinho do cabelo da Marge Simpson. Tem que ver frame a frame, então. Era muito ruim. Mas foi um momento em que eu tô. Um voo tô.